É, rapaziada, esse negócio de memes com o Haddad sobre o fato dele cobrar os impostos de forma abusiva realmente deixou ele balançado, olha só. Agora o Haddad tá até defendendo regulamentação nas redes sociais, que na verdade é um plano antigo do PT. Vamos conversar sobre isso, meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar um like no vídeo também, isso ajuda bastante. Então vamos lá, eu já fiz um vídeo aqui mostrando os memes do Haddad, o mais famoso ficou aquele lá do Rambo, que o pessoal coloca a cara do Haddad, Rombo, programado para taxar e tem uma porrada de... Eu fiz um vídeo só sobre isso aqui nesse canal, postei dois vídeos curtos já no Insta, no TikTok, enfim, eu acho que já tá meio saturado de ficar mostrando esses memes, embora de vez em quando eu confesso que eu ainda dou uma risada de alguns novos que o pessoal tá fazendo, né? Mas a questão é, aparentemente isso machucou ele, tá? Ele realmente tá sentindo isso. Inicialmente, nós vimos o governo, aliás, os representantes da parte de comunicação do PT falando que isso daí não ia colar e que no fim das contas o Haddad seria conhecido por reduzir os impostos, né? Mas, caramba, se ele aumentou tanto assim no primeiro ano de governo Lula, no segundo ano, tá aumentando mais ainda, tá criando novos impostos, o imposto das blusinhas aí, você pode até falar assim, Ah, mas... Mas, na verdade, esse imposto aí foi colocado pelos deputados, né? É... Um projeto que entrou lá e tudo, mas o Haddad não se opôs. O Lula que era pra vetar, não vetou. E embora nós estejamos zoando aí o Haddad e tudo mais, na verdade, quem controla a economia do país é o Lula, tá? Então, embora a zoeira tenha caído nas costas do Haddad, ainda assim o Haddad é só um poste, é só uma cara que tá lá, Ah, é o Lula que tá controlando as finanças, por isso que tá sendo tão cagado assim, né? O Haddad, ele mesmo já confessou que ele não tem experiência nenhuma em finanças, em economia, tem um vídeo dele falando que ele só estudou três meses de economia, por incrível que pareça, e virou ministro da Fazenda do Brasil. E... Beleza, mas até então, o Haddad, ele não é o ministro da Fazenda do Brasil. O Lula é o próprio ministro da Fazenda, o Lula é que toma as verdadeiras decisões, então esses verdadeiros memes aí, o correto seria focar para o Lula. Só que é aquela coisa, né? O ministro da Fazenda, oficialmente, no papel, é o Haddad, então por conta disso a gente acaba zoando ele. Mas isso, inicialmente eles fingiram que, ah, não é nada, é só um negocinho, não vai colar, não vai durar. Cara, já estamos aí na segunda semana seguinte, segunda semana seguida, vendo meme do Haddad sobre séries, filmes e programas de televisão em que o pessoal recorta a cara dele, coloca lá e muda algum tema, muda o título do filme para alguma coisa relacionada à taxa, né? Então assim, eu não estou aguentando mais ver isso. De isso que eu ainda dou risada, mas eu não estou aguentando mais. E olha que eu sou oposição ao governo, né? Já está começando a perder a graça. Mas aí que está a graça da coisa, o pessoal não desiste, toda hora cria um negócio novo. E agora, até então, ele não tinha se pronunciado. Daí, agora o Haddad me vem com essa história de regulamentação das redes sociais. Isso é um plano muito antigo do PT. Eu lembro que, desde o primeiro governo Dilma, ela falava que um dos projetos de governo dela era a regulamentação das mídias, né? Que até o momento, no primeiro governo dela, já tinha internet, já tinha redes sociais, mas não era um negócio tão grande assim. Eu lembro que, inclusive, no primeiro governo Dilma, eu nem tinha internet em casa. Tinha aquela internet de escada, que você tinha que esperar até depois da meia-noite, porque o telefone era medido por pulso. Então, um acesso só na internet que você fazia era barato, né? Claro que agora você paga um plano mensal e tudo, mas eu lembro que eu mesmo não tinha internet em casa, né? No primeiro governo Dilma. E não era tão popular assim. A internet foi começar a crescer já no fim da metade em diante do governo Dilma, que foi por causa da internet que a gente conseguiu ter o impeachment, né? Mas essa história de regulamentar a mídia, né? Que na época nem era mídia social, é um plano muito antigo do PT, né? E quando foi a última vez que a gente teve uma espécie de regulamentação da mídia? Foi na época do controle militar. A gente sabe que... Eu falo controle militar por quê? Embora muitos chamem de ditadura militar e realmente tenha ocorrido a ditadura, não começou diretamente como uma ditadura. Não começou especificamente com gente sumindo, censura em teatros e programas de televisão. Começou... O negócio até que começou bem, mas gradativamente foi aumentando. Até na Alemanha foi assim, né? O bigodinho lá. Ele não começou já de cara, proibindo todo tipo de gente. Ele foi gradativamente, né? Foi aos poucos que o negócio foi indo. Igual a gente tá aqui no Brasil. Por enquanto, ainda não tá sumindo gente, né? Tem gente sendo presa por dar a sua opinião, mas não tá sumindo gente, tá? Então é a mesma coisa. Mas no geral, é um plano antigo, né? Do PT, isso daí. E agora que a água tá batendo aí no Haddad, né? A água tá batendo nas nádegas dele. Ele tá sentindo isso daí, né? Ele tá falando, pô, meu, mas nem sou eu que tô taxando. É o Lula. É o Lula que tá taxando, cara. Não sou eu. Mas eu não posso falar que é o Lula. Eu tenho que falar que sou eu. Porque senão, eu vou parecer mais inútil do que já sou, né? E realmente, o Haddad, infelizmente, ele tem se mostrado inútil. Ele mesmo não sabe responder. Você vê as coletivas de imprensa. Ele não sabe responder o que o pessoal pergunta, né? E agora, ó, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é favorável à regulamentação nas redes sociais, de acordo com interlocutores. Mas tem dito que esse é um assunto complexo. Entre integrantes do governo, a opinião da Haddad se soma à defesa de que o uso das redes exige regras, diante dos excessos em publicações que resultam... Olha só, olha só como ele tá sentindo isso. Das publicações que resultam em ofensa e desinformação. Hoje, inclusive, eu vi uma montagem 3D, uma pré-candidata, vereadora também, vereadora pela cidade de São Paulo aqui, eu vi que ela publicou uma montagenzinha 3D. Não sei se é de um jogo ou o pessoal fez uma montagenzinha. Que um carrinho de montanha-russa vem subindo e quando ele vai lá no topo, pum, caem dois raios nele, ele desce saindo fumaça. O que aconteceu? Daí colocaram um adesivo lá de notícia falsa. Mas cara, ele não é só um negócio 3D, tava na cara que é 3D. E tem muita coisa que tá acontecendo, tá rolando dessa maneira. Daí, de mesmo modo aqui, a gente já tem uma censura absurda nas redes. Muitas coisas bobinhas, às vezes, que é só questão de opinião, inclusive, tá entrando como notícia falsa. Mas peraí, não é falso. Minha opinião realmente é essa. Eu realmente já penso assim, por exemplo. É uma coisa que você não pode falar. Você colocar em descrédito a questão das urnas. Então, se você der a sua opinião, o seu vídeo, ele entra como falso. Só pra você ter uma ideia. Não tô nem entrando nesse assunto aqui pra gente não ter problema. Mas a questão é essa, né? Então, ah, você não pode nem sequer questionar. Espera aí, o pessoal não fica falando, ah, ciência, ciência, ciência. Daí, quando você questiona aí, não pode? Então, é complicado. Então, diante dos acessos que resultam em ofensa pessoal e desinformação. Ou seja, ele realmente tá se sentindo ofendido com esse monte de memes que estão fazendo dele. O ministro, porém, não participou do debate diretamente porque a pasta dele lida com outras questões de ordem econômica. Mas já deu pra ver que realmente ele tá sentido. ele tá ficando chateado com isso, né? E tem muita gente que não tá preparado pra isso. Há uns 4, 5 anos atrás, eu lembro que eu fiz um vídeo sobre um determinado assunto. Aí, ah, não, vou falar o que foi, né? Eu fiz um vídeo sobre aquela história lá que tinha. Não sei quantos anos atrás, na verdade, foi. Mas lembra que tinha um negócio aí de desafio da baleia azul, que as pessoas... era um negócio perigoso. Não sei se o pessoal tava fazendo ou não, até que ponto aquilo era fake ou não. Eu fiz um vídeo falando uma menina tal, na época ela usava... é Hannah Myers, né? O nome dela. O nome que ela usa. Esse não é o nome de verdade dela. Acho que é o nome de verdade de Gabriela. Mas ela pegou... não fez o negócio. Eu fiz um vídeo de um minuto e meio e falei, não tem gente que tá falando aí que a Hannah Myers talvez tenha feito esse desafio. só que daí na hora eu lembro que eu fiz assim tá fazendo esse desafio só que eu não eu não tava dando risada dela eu não tava achando engraçado o fato de alguém ter feito um negócio perigoso, né? É que às vezes quando a gente fica tenso a gente sorri é comum do ser humano isso, né? Uma situação tensa você dá uma risadinha e foi nesse sentido. E daí eu nunca tinha recebido hate na internet nunca tinha recebido assim dezenas eu sei que o vídeo deu meio milhão de visualizações e um monte de gente me criticando reclamando e pra você ver é um negócio bobo, né? Hoje vamos importar com o que o que o pessoal fala eu lembro que eu fiquei assim chateado, cara eu tomei aquilo pra mim eu fiquei nossa mas todo mundo um monte de gente falando mal de mim nossa eu sei que no dia seguinte eu já trabalhava por conta trabalhava naquela época só produzindo conteúdo pra rede social no dia seguinte eu não trabalhei eu falei cara, quer saber? eu não preciso disso eu vou pro cinema fui lá assistir o filme um filme no cinema e tal e daí de noite eu peguei e corri e gravei os vídeos referente ao dia, né? não que minha vida fosse ah, que dificuldade não é isso que eu tô falando mas no sentido de que eu não tava psicologicamente preparado pra críticas até um momento eu só fazia videozinho bobinho e não tava preparado pra isso e muitas vezes é o que o Haddad tá passando agora certas críticas que ele tava recebendo até certo ponto não tava incomodando e agora começou a incomodar pelo menos é o que dá a entender nesse momento justamente por ele ter falado de regulamentação das redes sociais justo na hora em que tá todo mundo criticando ele através de memes, né? mas e aí? o que você acha a respeito do assunto? coloca aí nos comentários muito obrigado por ter assistido e antes de bora deixa aquele like maravilhoso até mais